Olá, nesse vídeo você vai aprender como limpar o seu difusor de ambientes de forma a fazer com que o seu difusor dure mais tempo e eu vou dar três formas bem simples e eficazes de limpeza do seu difusor. O meu nome é Neu Barroso, eu ajudo pessoas a incorporar óleos essenciais e aromaterapia na vida delas para a melhoria da saúde física e emocional. Os difusores ultrassônicos são os difusores mais indicados para a utilização de óleos essenciais. Por quê? Porque se você usa os óleos essenciais em difusores quentes, aqueles que esquentam, sabe, que você coloca na tomada, você pode ter até o cheiro do óleo, mas você não vai ter o grau terapêutico elevado do óleo, pois a temperatura alta vai quebrar as moléculas, fazendo com que eles não tenham o mesmo grau terapêutico de uma névoa fria. Existem vários tipos de difusores ultrassônicos no mercado. Esse aqui é um difusor de altíssima qualidade, é o difusor Pétal da Doterra e eu gosto muito dele, inclusive porque ele vem de graça em um dos nossos kits. Então você pode retirar a tampa, tá? Essa parte de cima, você pode lavar ela direto na sua pia. Ele tem uma partezinha aqui dentro, olha, que é de encaixar, você pode retirar e lavar com água e sabão, enxaguar bem e depois você coloca de volta aqui no lugar, tá? É de encaixe, ok? Você pode colocar também na sua máquina de lavar a louça ou mesmo lavar na pia, para ficar assim bem branquinho do lado de fora. Do lado de dentro talvez fique um pouco amarelado, se você utilizar óleos essenciais de tonalidades mais fortes, como o cravo, a canela, a laranja, tá? Temos essa parte aqui de baixo, ela tem um motor aqui, portanto você não pode colocar na água. Uma das formas mais fáceis de limpar é pegar uma bolinha de algodão com um pouco de vinagre e passar aqui por dentro e você também pode pegar um cotonete e passar aqui em volta. Nos cantinhos você pode passar e principalmente nessa cerâmicazinha que tem aqui no meio, tá? Deixar ela bem limpinha. Você também pode utilizar álcool no lugar do vinagre. Outra forma de utilização de limpeza do seu difusor ultrassônico é você colocar água aqui dentro com algumas gotas de óleo essencial de limão e deixar um ciclo ligado. Outra forma de limpeza é deixar o seu difusor ligado com água e uma colher de sopa de vinagre. Deixa ele ligado ali por 5 a 10 minutos, depois você desliga, joga fora aquela água, passa um algodãozinho também para retirar qualquer resíduo que tenha. Dessa forma vai limpar também o mecanismo, tá? Do seu difusor. Algumas pessoas também gostam de misturar água, vinagre e óleo essencial de limão. O uso do difusor é uma forma maravilhosa de receber os benefícios dos óleos essenciais. Dessa forma você vai receber as moléculas de óleos internamente, pois eles vão entrar para o seu nariz, descer para os seus pulmões e vão também para a sua circulação sanguínea, atingindo todos os seus órgãos. É uma forma fácil e leve de receber os óleos essenciais internamente. Então pode usar em adultos, crianças, bebês, idosos, até mesmo pets. Faz um efeito maravilhoso tanto na saúde física quanto também nas emoções. Você só precisa prestar atenção qual óleo essencial você está utilizando dentro do seu difusor ultrassônico. Precisa ser um óleo essencial de grau terapêutico elevado e pureza comprovada. Precisa ter os testes para que você saiba que você não está inalando produtos químicos, nem toxinas, nem agrotóxicos, nem produtos sintéticos. Então aqui precisa estar realmente o elemento da natureza, puro, verdadeiro, íntegro, sem nenhum tipo de adulterações. Então peça o certificado de pureza, peça os testes para que você tenha certeza que está utilizando um óleo saudável e puro no seu difusor. Eu utilizo o óleo essencial do Terra porque é um óleo que tem todos os testes, que me deixa bem seguro para utilizar em toda a minha família, desde bebê até idosos. Você não precisa limpar o seu difusor a cada uso, tá? Você pode limpar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Vai depender dos tipos de óleos que você usa, vai depender da sua necessidade, vai depender de você simplesmente, tá? Eu, aqui em casa, eu limpo uma vez a cada 15 dias. Então é isso, meus queridos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de se inscrever no meu canal, deixa seu like aqui, deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo e escreve aqui embaixo para mim também indicações de próximos vídeos que você quer ver aqui no nosso canal sobre óleos essenciais, tá bom? Um beijo e se você ainda não conhece do Terra, lembre-se de me chamar, tá? Meus contatos estão aqui embaixo do vídeo, é só você clicar nesse triângulozinho aqui embaixo do vídeo, tá? Tem um triângulozinho, você vai clicar, vai descer ali as informações e você vai ver o meu número de telefone, você vai ver o meu e-mail, você pode entrar em contato comigo que eu vou te responder e te orientar nessa jornada de óleos essenciais, ok? Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!